Oi gente, meu nome é Diogo, sou o Narcinef, assisti Creed Nascido Pra Lutar e vou falar pra vocês o que eu achei do filme. Primeiro um pouquinho minha expectativa, eu tava super empolgado, eu gosto pra caramba da franquia, mas eu não sabia o que inspirar desse filme, porque não é mais a história do rock, seria a história do filho do Apollo Creed, né, e o diretor e roteirista, eu não conhecia o trabalho dele, o Ryan Coogler só tinha feito um outro filme anteriormente, Fruitvale Station, A Última Parada, eu não assistia aquele filme, eu não posso opinar, mas as críticas daquele filme são muito boas, e isso daí me fez ter um pouquinho de esperança, aí quando saiu o filme em novembro do ano passado, nos Estados Unidos, a maioria das críticas foram muito boas, isso daí elevou ainda mais minha expectativa, minha vontade de assistir, e eu consegui assistir, e eu posso dizer que todas as expectativas foram atendidas, o filme é ótimo, o Michael B. Jordan como Creed está muito bem, a história do personagem dele é bem interessante, mas de longe o que mais gostei foi o Silvio S. Stallone como Rocky Balboa, a história dele, o porquê que ele está nesse meio da história, é muito legal, eu gostei muito da história, mas a atuação dele é ótima, ele está super bem nesse filme, eu fiquei chorando de rir, chorando de emoção com a atuação dele, tem seus momentos engraçados, tem seus momentos muito emocionais, e eu fiquei super contente com o resultado que o Ryan Coogler fez nesse filme, e minha pontuação para esse filme é 9 de 10, eu com certeza recomendo esse filme, para quem gosta de filme de esporte, para quem gosta da franquia, com certeza, e para quem gosta de filme bom, não foi um filme perfeito, mas eu tive alguns probleminhas com a música, com algumas cenas, mas nada de mais, tem seus momentos engraçados, tem seus momentos emocionais, tem seus momentos nostálgicos, parecidos com algumas partes de filmes anteriores do rock, mas para mim, é um ótimo filme, eu me diverti bastante no cinema, me emocionei bastante no cinema também, e assim, eu gostei, é uma ótima adição para a franquia, e eu mal posso esperar para ver o que vem, porque já estão conversando de uma continuação desse filme, o Ryan Coogler não vai dirigir, provavelmente, porque ele vai dirigir Pantera Negra, da Marvel, mas eu estou muito empolgado para ver para onde eles vão levar a partir de agora esse filme, e eu adorei, eu recomendo, e é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, caso vocês gostaram, por favor não esqueçam de assinar o canal, dar uma curtinha, compartilhar o vídeo, vocês me ajudam muito a promover o meu canal, só lembrando, toda segunda-feira tem o Nerd Cinéfilo, com as notícias mais interessantes no mundo do cinema, da última semana, incluindo trailers, notícias, etc, toda terça-feira tem o Nerd Cinéfilo de Star Wars, e periodicamente, também tem as minhas primeiras impressões dos filmes, né, e gente, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau, tchau.